Era eu e DG, né? Era sempre tá, tá, tá. Em algum momento caiu a ficha pra você de que você poderia se tornar o campeão? Não. Você começou a entender... O que é que eu pensei? Eu acho que a sua cabeça era que era o PA até o final, né? Não, eu não tinha uma... Eu não achava que o PA ia ganhar. Mas eu achava que não era eu. Que ou era o Douglas ou era o DG ou era ele. Mas eu achei que você começou a entender isso, assim, na minha cabeça, como telespectador que acompanhou o programa inteiro. Quando você ganhou o Paredão Falso. Não, quando eu ganhei o Paredão Falso, eu tive uma confirmação de que eu tava fazendo alguma coisa certa. Porque assim, ó. Eu fui e o Paredão voltei. Fui e o Paredão voltei. Eu falei, cara, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa certa. Quando eu fui pro Paredão Falso, aí eu falei assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa certa. Mas pra você ganhar, ainda falta, né? Não necessariamente ganha quem vai pro Paredão Falso, né? Mas você entende que o público lhe salvou por algum motivo bom. Não, não. Porque assim, ó. O que que acontece? Dentro daquela dinâmica do Paredão Falso, eu poderia ser o preferido daquela dinâmica. Mas tinham outras pessoas fora da dinâmica. Então eu não sabia se eu batesse com outra pessoa, se eu ia necessariamente ganhar, entendeu? Não tinha como saber. A Jade saiu no Paredão com você, não foi? Saiu no Paredão comigo, é. Nesse momento, assim, nessa briga de vocês dois, na sua cabeça também foi tipo assim, ah, tava certo, ok. Mas você acompanhou o programa bem? Vocês acompanharam bem? Eu acompanhei bem real. Eu acompanhei. O Paredão da Jade, ela saiu na terça. Eu só fui comemorar no sábado. Sim. Eu fiquei esse tempo todo achando que era Paredão Falso. Então assim, eu realmente não sabia. Aham. Você achava que em algum momento ela poderia voltar? É, a única coisa que eu tinha certeza que era o que ela, a história que ela tava contando, a narrativa que ela tava contando, não existia. Uhum. Sim. Isso eu tinha certeza. Agora eu não sabia se o público tava vendo ou não. Sabia até que ponto aquilo era editado, se eles, né? Então isso eu não tinha como saber. Quando ela saiu, as pessoas lá dentro ainda batiam na tecla de que tipo assim, não, mas não é sobre quem fica, é sobre quem sai. Elas ainda continuavam batendo nessa tecla. Então, ao mesmo tempo que eu queria acreditar, e eu verbalizava isso porque era a maneira que eu tinha de também tentar me impor pra que eu não fosse Paredão, porque eu não queria Paredão. Então era a maneira que eu tentava impor nas pessoas, tipo assim, cara, pode ser que eu seja forte, hein? Sim. Eu já fui lá e voltei, entendeu? Mas eu, dentro de mim, eu não acreditava 100%. Eu falava mais da bocada pra fora do que eu acreditava, entendeu? Mas é muito louco que ninguém via também que você era forte. Porque toda semana você tava no Paredão e voltava. Não, mas a Jess fala. Quando ela me indica lá que ela ganha... A prova que o PA ganhou, a liderança, que ela ganha lá o card e ela pode indicar alguém direto que ela me indica... O discurso dela, eu vou indicar o Arthur porque eu não quero acreditar que ele é a forte aqui, que ele é o mais forte, se ela não lembra quais foram as palavras. Então, as pessoas não queriam mesmo acreditar. Acreditar. Mas eu também não acreditava. Então, tava tudo bem. Arthur, você considerou a Jade uma peça importante pro seu jogo? Fundamental. Fundamental, porque ela polarizou o jogo. Quando eu saí, eu tive essa certeza. Sim. Que ela impulsionou muito o meu jogo. Porque ela... Se não tivesse ela, não teria tido essa parada da torcida, entendeu? A divisão, né? Igual a... Tipo, Priory e Manu. Priory e Manu. Entendeu? Dentro das proporções, é que Priory e Manu foi muito grande. Foi a maior votação da história, enfim, tudo mais. Mas se a gente puder botar um paralelo, é tipo isso. Então, assim, quando ela assumiu essa posição e eu fiquei do outro lado e as pessoas assistiram e tomaram o partido, pô, eu vendo o vídeo depois da galera comemorando, tanto na eliminação dela quanto da volta do paredão falso, é bizarro, cara. Tem uns vídeos da galera no trabalho. Vai ser gol de Copa do Mundo. Foi, não. Foi, foi. Foi loucura. Foi. E assim, ela saiu com... No paredão com ela, eu ganhei 1,60 e pouco por cento dos votos. É nada. Eu não ganhei nem 2 por cento do voto. Aham. Entendeu? A amiga realmente foi uma divisão. É. E você... Não, não, não. Não foi dividido, não. Eu só ganhei 2 por cento dos votos. Ou seja, você não ia sair de jeito nenhum. Não. Entendeu? No paredão com ela, eu ganhei 2 por cento dos votos. Nem 2 por cento. 1 vírgula alguma coisa. E deixa eu te falar, você assistiu... Quando você saiu, você assistiu o programa? Pouca coisa. Pouca coisa. Mais cortes, edições e tal. É, pouca coisa. Coisa que eu fui assistindo naturalmente. Aham. Que foi aparecendo pra mim, eu fui vendo. É, todo mundo que eu pergunto, o povo fala que não assiste. Cara, não dá. O povo tem medo, amiga. Parece que tem medo, né? Não é. E também não dá tempo, né? Você parar pra pensar 24 horas. Não tem como. Não tem como, cara. Ele ia ficar num outro BBB, só que só ele na casa dele viram ele. Não tem tempo, não dá. Só assistido. Mas, ó, o que eu tenho pra dizer é... Se um dia vocês forem topar essa aventura... Inclusive, a Camila quase entrava no ano passado. Se vocês toparem essa aventura, é uma experiência incrível. Não existe nada parecido. Você darei conselho pra mim e a Camila entrar? Ué, pô, não sei se o meu conselho vai servir pra vocês. Mas que sim ou que não. Porque, ó só, o que eu penso do jogo é o seguinte. Cada edição é uma edição e uma experiência única pra cada um. Por quê? Porque o jogo é feito de pessoas. E se em cada edição são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, enfim... Não tem uma regra. Se você pegar o histórico dos vencedores do programa, você vai ver que não tem um padrão, pô. É verdade. É um diferente do outro. Não tem um padrão. Mas o que eu tenho pra dizer é... É uma experiência única. É uma oportunidade de você se aprofundar em você. Descobrir várias coisas dentro de você que você não sabe. Isso com certeza. E o que eu falaria pra vocês é... Cara, vai, se joga e não tente ser algo que você não é. Porque não dá. É impossível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.